A Comissão Nacional de Eleições reafirmou hoje em uma conferência de imprensa o seu compromisso de garantir que as eleições de 2024 sejam justas, transparentes e acessíveis a todos. Informações avançadas pela Presidente Maria Gonçalves. A Comissão Nacional de Eleições busca garantir que as eleições de 2024 sejam justas, transparentes e acessíveis a todos. A Presidente da Comissão Nacional de Eleições destacou que o calendário eleitoral que estabelece os atos, prazos e as entidades encargadas de realizar e receber esses atos foi republicado no suplemento da segunda série do Boletim Oficial em 13 de setembro. A Comissão Nacional de Eleições está a trabalhar para mitigar esses riscos com a colaboração de outras instituições e contamos com todos. Agora sim, aproveitamos para informar que o calendário eleitoral que estipula os atos, os prazos e as entidades com obrigatoriedade de praticar e receber esses atos eleitorais já foram republicados no suplemento da segunda série do Boletim Oficial de 13 de setembro. E asseguramos que, a partir de hoje, todas as informações detalhadas sobre o calendário eleitoral estarão disponíveis no site oficial da Comissão Nacional de Eleições e da Degapo. Maria Gonçalves afirmou que a CNE se empenha em garantir que todos, incluindo pessoas com necessidades especiais, possam exercer o seu direito de voto. A participação eleitoral. Sabemos que garantir uma alta taxa de participação em Cabo Verde é sempre um desafio. A Comissão Nacional de Eleições está promovendo campanha de consciencialização para incentivar os cidadãos a exercerem o seu direito de voto, contando com a participação dos órgãos de comunicação social e também da sociedade civil. A acessibilidade. Asegurar que todos os cidadãos, incluindo aqueles com necessidades especiais, possam votar sem dificuldades, continua a ser uma prioridade para esta Comissão Nacional de Eleições. Naturalmente, esses desafios exigem um esforço conjunto de várias instituições, partidos políticos e da sociedade civil para serem superados. De acordo com Salif Silva, diretor-geral da DGAP, mais de 14 mil pessoas foram recenseadas durante o último censo. Nós iniciamos com o encontro nacional de recenseamento eleitoral aqui na praia, com todas as comissões de recenseamento eleitoral, isso foi feito em março, e a partir daí desencadeamos uma série de ações e campanhas que têm sortido e feito, e que os resultados nos permitem dizer hoje, pesar ainda de serem dados preliminares, portanto, o recenseamento de cor, mas nós podemos dizer que neste momento, portanto, decorrente dessa campanha, mais de 14 mil novos eleitores, portanto, neste último ciclo, totalizando mais de 23 mil novos eleitores, portanto, desde as últimas eleições. É claro que ainda temos desafios porque até o dia 27, e aproveitamos para apelar, portanto, a todos os jovens que completaram, portanto, 18 anos, portanto, até o dia 26, têm ainda essa oportunidade, portanto, para fazer o recenseamento. A presidenta ainda apela a todos os eleitos que busquem sempre informações em fontes oficiais, como o site da Comissão Nacional de Eleições e da DGAP. Isso os ajudará a se manterem informados de forma segura sobre prazos, locais de votação e outras novidades. Concluiu a mesma.